Fala galera do vinho, meu nome é Sandro e no vídeo de hoje vou fazer uma homenagem especial ao Confra de Davi Wine Maker, produz vinho aqui no Brasil, produz em Mendonça e vou falar desse espumante aqui ó Maravilhoso, vem comigo! Pessoal, esse aqui ó, é o Tami Nature 2017, produzido no Rio Grande do Sul pelo nosso Wine Maker Davi É 100% Riesling Itálico E quando ele levou pra gente degustar, eu guardei a garrafa pra gravar, já faz um tempinho Mas Davi ó, tá aqui guardada pra fazer essa homenagem Foi muito legal que foi quando a gente foi na degustação dos vinhos autênticos da Borgonha com Jean Claude E o Davi levou esse espumante sem a gente saber pra servir de entrada E o Jean Claude tomou as cegas sem saber de onde era, quem tinha feito nada E elogiou, e ele a gente considera um puta conhecedor de vinho Ele é o autor dos vinhos da Borgonha, publicado aqui no Brasil E elogiou na hora, tomou e falou Nossa, que maravilhoso Pouco resíduo de açúcar Caiu muito bem E realmente, assim, eu pra falar de espumante Conheço pouco, né? Mas conheço um pouco Mas aqueles que me agradam ou não agradam Não tão específico Não é muito que eu costumo beber Porém, amei esse aqui Mas o maior elogio veio do Jean Claude E o Davi tava presente, ficou todo feliz Mas eu queria gravar esse vídeo pra publicar Ele que se dedica tanto aí ao mundo dos vinhos Participa aí com a gente sempre Na confraria, nos encontros Então, Davi Parabéns, mais uma vez Eu já tinha te parabenizado pelos vinhos de Mendonça Pelo vinho que eu tomei Eu tomei um, o outro ainda tá aqui guardado Vou tomar e vou dar a minha opinião Mas, parabenizar por esse espumante feito no Brasil Maravilhoso Então, fica aí a dica Vem comigo Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que tenham gostado Vai aí embaixo, faz sua inscrição Dá seu like, ative as notificações E ajude os amantes do vinho a crescer Tim, tim